Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com The King of Fighters All-Stars e vamos continuar aqui aquelas questzinhas da 98 Não esqueci não, vamos continuar aí, beleza? Antes de mais nada, vou só pegar essas paradas aqui Eu já abri o game hoje, mas... Opa, tem coisa linda, deixa eu ver ali Stickzinha, maravilha Show de bola Vamos lá então, cara, eu consegui, eu ganhei a Billy, versão feminina Só que eu ainda tenho que dar uma opada nela, eu ganhei o especial dela também, mano Então falta só a que eu queria mesmo, não veio, né, que era a Shang, a Shangina É foda, né, personagem que você quer, você não consegue ganhar, mas beleza, vamos lá Deixa eu voltar lá pra... deixa eu mudar aqui pro normal E... e lá pra 98 é onde paramos Na última parte a gente enfrentou a Rav D Aí eu postei uma quest aí da Blue Mary, né, uma quest bem louca E agora vamos enfrentar a Sherm, mano, ele tem a Sherm E um bônus logo seguido, beleza? Vamos lá então Lembrando, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar uma força, não custa nada Olha o cenário do King of Fighters 99 Beleza Cara, eu fiquei um pouco deschateado aqui nesse aniversário aqui de um ano do game Eles não colocaram nenhuma continuação das questzinhas aqui da história, tá ligado? Fiquei que eles fossem adicionar pelo menos a 99, mas não adicionaram não Se adicionarem um dia, né, não sei não, hein Vamos lá, agora é onde o Pautora Tirar do automático, eu deixo no automático farmando as vezes, mas... E vamos jogar mesmo O Kyo tá quase no 90, cara, faltam umas paradas pra ocupar ele, mano Depois eu vou ver se eu deixo... A Billy, né, a Bilina Chama ela de Bilina, porque... Eu vou ver se eu deixo ela aí No 90 Eu poderia deixar a Kula, mas a Kula eu não tenho um especial dela ainda, cara Eu vou dar prioridade praqueles que eu já tenho um especial Eita porra, hein Tá embaçado esse cara aqui, pô Olha... Já era... Acabei fazendo um especial errado ali ainda leta no Ah 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 aham Eita, mas não, eu vou acontecer Neto demais aqui Não gosto de ficar no meio dos bonequinhos, vamos pegar tudo assim, que lerado, se gastar uma skill já pega um monte Essa menina do cabelo é chata, ela vai se lascar comigo Carreira! Thank you! Tô com um bagulho na garganta, tá foda Tô com um bagulho na garganta, tá foda Não, rapaziada, aqui não Amatory Não, mas dá, Charmy já Eita Segura Vai ser um assado, hein Muito pequeno Minimaru tá muito fraco, cara Tá tomando dano demais Então umas porradinhas já se lasca todinho Vamos a quest da Charmy já Já, né Vamos fazer esse bônus aqui pra encerrar essa parte Aqui eu ganhei todas as estrelas, olha que maravilha Vamos fazer esse bônus aqui e a gente encerra Vamos fazer esse bônus aqui 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 Não, eu tô apertando o finish dele Ah, era Sobrou bastante tempo ainda Show de bola Show de bola Maikyo e rugao Certo? Então é isso aí Deixa eu só pegar essas recompensas aqui Beleza? Então é isso aí Vamos encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou se inscreve no canal Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui!